Olá, meus amigos do canal Caracas TV 5. E hoje no programa, Robério Diogun ensina a você receber o axé dos orixás. Para mudar a sua vida, seu trabalho, a sua casa e a sua família. Robério Diogun e a força dos orixás mudando a sua vida. Roda as imagens. Os orixás, é o GUM e Exu, porque hoje é sexta-feira o dia grande. Dia de bater tambor, dia de rezar e dia de pedir. Então nós vamos juntos, juntos, em um só pensamento, pedir para que o GUM, com seu axé-axé-força, abra os nossos caminhos para que nós possamos prosperarmos, termos paz de espírito, pedir para o GUM, o GUM afastar da nossa vida, do nosso karma, os espíritos obsessores, para tirar toda a maldade que nos mandaram. Então vamos juntos. Juntos, hein? Em uma só força. Em um só pensamento. Buscar o axé desses orixás. Para eu rezar e pedir para você, escreva seu nome nos comentários. Deixe lá o seu nome nos comentários, que eu vou rezar e vou pedir para que o GUM e Exu abram seus caminhos. Caracas TV, o canal da cidade mais perto de você. Telerádio, a sua sintonia. As melhores músicas românticas no ar. Telerádio. Olá, meus amigos do canal. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado pelo seu like. Sempre ative o sininho para receber notificações, mensagem e até mesmo aquele toque especial para você. Vitrino online pela Rádio Toque Show. Feito e pensado para você. Onde você anuncia, onde você vende sua loja, seus produtos. Aqui você aparece. Aqui você anuncia. No atacado ou no varejo, seus produtos. Tanto na compra como na venda. Aqui nós anunciamos o seu produto. E você aparece. Em todas as redes sociais. Na primeira linha, na primeira cara. Aqui direto pelo canal do YouTube Caracas TV. E eu quero dizer para você. O meu muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. E hoje, direto da rendação, eu estou falando para você de produtos que é para a sua casa, para a sua família. Eu quero agradecer a parceria e o carinho de vocês, da sua loja, da sua empresa. E o programa de hoje gira por Carapicuíba já com as informações da sua cidade, da nossa cidade. Caracas TV, direto de Carapicuíba. Um canal de interatividade no varejo e no atacado para você vender. E vender bem. Aqui você anuncia a sua loja, o seu açougue, a sua casa de carne e você aparece. Com os melhores preços, melhores produtos, você sempre vende. Com aquela promoção, aquele precinho camarada que o povo gosta. Porque aqui é um canal exclusivo. Feito e pensado para você. Para você que quer vender e para você que quer comprar. Anuncie com a gente. Anuncie aqui. Aqui você aparece em todas as nossas redes sociais. E direto, sem mimimi. Venha para cá. Venha para o nosso canal. Após rodar a nossa linda vinheta, você vai entrar com os produtos da tua loja, da sua empresa. Aqui você aparece. Aqui você vende mais. Nosso WhatsApp está aparecendo no vídeo 11. 9-7267-9289 para São Paulo 011. Entendeu? Então é isso daí, meu amigo. Anuncie com a gente. Caracas TV, o canal da cidade. Mais perto de você. Mais perto de você.